Eu e o Roberto nos conhecemos desde mais ou menos 1970. Nós somos colegas de turma na Poli. Além de ser colega e fazer engenharia civil junto, a gente estudava junto. Eu, o Roberto e o Vanderlei Flauzino, um colega muito querido nosso que se foi. E ainda tínhamos uma atuação no Grêmio junto. Então a gente tem uma longa história de amizade. No quinto ano da escola, eu já trabalhava em estruturas desde o quarto ano. No quinto ano ele se juntou a mim, no escritório do Zé Mandaca do Guerra. E nós trabalhamos então dois anos juntos fazendo projetos estruturais. Então o Roberto nasceu fazendo projeto estrutural. Depois saiu, foi para o IPT. E aí a gente sempre manteve contato em várias situações da vida, quer dizer, encontros pessoais, encontros. E cada um foi tocando a carreira individual e ao mesmo tempo uma série de pontos de encontro nossos. Olha, o Roberto para mim é uma pessoa, assim, surpreendente. Ele tem uma energia inesgotável. Eu fico vendo a quantidade de atividades, de olhares múltiplos que ele tem e que perpassa isso para o CTE. Essa busca de uma visão abrangente de toda a construção civil. Isso me chama bastante atenção. Então desde a época da ISO 9000, da implantação de sistemas de qualidade para as empresas, a abordagem da sustentabilidade que vem de longo tempo, a abordagem, o trabalho dele de doutorado de desempenho, que na verdade ajudou na norma de desempenho das edificações. E hoje, com todo o trabalho nessa área de transformação digital, dá um fortalecer a industrialização. Então ele tem um papel para mim que, como eu coloquei, ele acabou colocando isso no CTE. O CTE é uma imagem desse processo, dessa ideia, dessa amplitude de ideias do Roberto. Realmente, para mim, é surpreendente essa energia inesgotável do Roberto. O Roberto está em todo lugar, está fazendo live, está fazendo entrevista, está inventando, tem contatos. É a pessoa que mais tem contato na construção civil. Ele conhece todo mundo, desde os construtores, os incorporadores, a indústria da construção civil, os projetistas, pessoas ligadas ao governo. E ele tenta fazer um esforço de juntar tudo isso, de fazer algo produtivo. O juntar no sentido não de fazê-lo algo, no sentido CTE, melhorar a cadeia produtiva. Então isso, para mim, é uma coisa que cada vez mais me surpreende. Com os amigos, ele faz um papel muito importante, os amigos todos. Ele agrega os amigos, ele promove encontros com os amigos. Ele tem uma energia de trabalho que também vai para movimentos de melhoria de condições de habitação em zonas de favelas e outras questões. Então é uma energia que, para mim, é surpreendente. E energia do bem, buscando transformações. O que eu posso falar, assim, para o futuro do CTE é continuar no caminho que vocês estão. É continuar nesse caminho de integração. Me surpreende bastante também as festas, o ambiente interno que eu vejo do CTE, de integração das novas pessoas, de criação de novos talentos, de oportunidades e de incentivo a cada um crescer na empresa. E a empresa crescer e tomar um papel e realmente ficar nesse papel muito importante que ela faz, que é agregar as várias partes da construção civil e agregar no sentido de colocar novas ideias e levar para a frente isso. Isso é um papel muito importante que a gente precisa e que o CTE e o Roberto estão fazendo.